Olá pessoal, vou mostrar pra vocês aqui ó, essa é minha cachorra, a Lula. É uma raça de labradora, essa aqui come de tudo pessoal, de tudo. Ela tá deitada ali ó, porque vocês tão vendo lá ó, tem dois abacates. E se largar aqui, ela fica deitada o dia inteiro querendo o abacate. Agora vamos cortar um abacate pra ela aqui. Porque ela tá com vontade do abacate, por isso que ela tá deitada aqui ó, tá esperando o abacate. Então ela vai cortar aqui, vou ver se ela vai comer com a casca. Ela é meio enjoadinha também. Não sei se ela vai querer o abacate. Querendo? Ó, ela tá se lambendo. Ó pessoal, essa é minha cachorra. Ficou deitada aqui o tempo todo, ó, sabendo que o abacate já tava maduro. Ela come assim ó, natural, tá vendo? Como se diz, orgânico mesmo ó, puro e natural. Um simples abacate, ela come. Olha que beleza aí. Se falar, a pessoa não acredita, tá vendo? Vai. Eu vou mostrar pra vocês o dia a dia dessa cachorra minha aqui pra vocês verem o que ela come. Ela come de tudo. Porque muitas coisas que algumas pessoas não comem, ela acaba comendo. Essa bicha aqui é danada. Olha que beleza aí. Se põe é o açúcar no leitinho, ela come mais ainda. Ainda mais um pedaço que ali já ficou só na casca. Vou cortar aqui. Como a mão só tá meio ruim. Vou dar uma descascada pra ela. Deixa eu ver se ela come, tá? Olha, pessoal. Come, come com gosto. Olha que beleza, né? Olha. Por isso que ela tava deitada aqui fazia tempo e eu não tinha percebido que era um abacate que tava maduro aqui, ó. E ela já tinha dado fé, sentindo o cheiro do abacate e eu não percebi. Agora ela tá comendo um abacatinho bem maduro, bem gostoso aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.